Aí na viagem, saindo aí de Macapá, da rampa do Santo Inês, com destino ao Afuá, no Pará. Aí vamos direto próximo ao Rio Antonino, do Rio Rolando. Acompanhe esses melhores momentos aqui conosco na Arte TV. Antonino, Rio aqui é no Rolando, no Antonino, no Afuá. Olha, 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 não pode cair. Daí não pode cair, porque tá com problema conosco. É, de cadeirato, de cadeirão. Eu errei. Sete. Pelo menos fazer barulho se passar alguém mal intencionado, hein? Olha, sabe o nome de cada um deles? Sim, mamadão, velhinho, cê bicho. E esse aí? Esse aí? Não lembro. Olha, o mais brabo é esse. Olha a pimenteira aí, será que tem pimenta? Uma tapizão aí pra pegar o camarão. Uma outra história, uma outra vida, um outro ritmo de vida, né? Olha, com certeza. Olha, era só no remo. Às vezes ainda tem a canoa remo ainda, com certeza. E põe a perna, e põe a perna, e põe a perna aí. Malhadeira aí pra pegar o peixinho, ele olha. Com a caixa d'água aqui dele. A caixa d'água aqui. Aí nós vamos passar aproximadamente um dia pra depois seguir viagem para um outro destino das ilhas de Afuá, no Pará. Chegamos num dia de chuva. Aí daqui a pouco nós vamos... Não daqui a pouco que já tá anoitecendo, mas dar uma explorada, um passeio, se tiver canoa, remo, ou até mesmo de rabeto, de ir até a localidade vizinha, no caso, o Antonino. E por aí vai. Comigo, Valdir, conhecido como Catraia. Amapaense, é, Valdir? Que é isso, Amapaense? Paraense. Paraense. Tu sempre viaja, de vez em quando tu viaja por essas ilhas, né? Ou seja, do Afuá, de breve. Já fosse a breve? Já, conheço tudo. Mas aqui pro lado... Conheço tudo. Mas aqui pro lado, esse lado onde nós estamos aqui, é no Antonino, no Afuá. Aqui é o Rolando, no caso, é a primeira vez. É a primeira vez, né? Ele tava me dizendo, gente, que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, né? Na SEMA, né? Na SEMA. Trabalhou pela Senava também? Trabalhei. Passou pela Senava. Ainda pegou a época do Gantus. Não é que? Conheceu o Gantus? Conheci muito. Antônio Gantus. O prefeito aí de Valdir, o... Sei, não sei quem é, o atual? É, é o... Sei, conheço ele. Ele foi o diretor de operações na Senava lá. Ah, o atual prefeito? Não sabia, né? Eu tô... Olha, o Mazinho. O Mazinho, é. Ele era da Senava também? Ele foi o diretor de operações lá. Sei. Entendo. Na época, ó. E essa vida aqui, o que dizer? Essa vida calma, tranquila. Isso é uma maravilha, é um paraíso aqui. Sei. Entendeu? Muito bom, muito bom mesmo. Aham. Não tem nada melhor. Não tem nada. Já comeu caça pra... Já comeu caça pra... Cotia, tatu. Cotia, tatu. Aham. Pescou, já teve... Já pescou? De vez em quando, no caniço, né? No caniço. Falou, falou e comeu caça, mas alguma... Alguma dessas vezes aí... Alguma vez foi com o pessoal caçar? Já tivesse a segunda vez que foi caçar? Não. Nunca fosse? Nunca fui. Mas foi convidado alguma vez? Já, e muitas vezes. Uma rapaz. Então, já pescou? Já pesquei. Já lanceou? Sabe o que é lancear? Lancei. Já lanceou, já foi pra lancear? Já. E aqui no Antunino é a primeira vez? A primeira vez aqui. Aham. Tem parente aqui pro lado? Do Pará, do Afuá, da Isília? Não, não. Só pra Gurupá. Aham. Pra Gurupá. Ah, tu tem parente pra Gurupá? Pra Gurupá. Sou gurupáense. Sou gurupáense. Então, deve ter ido muito naquela festividade de São Benedito lá, rapaz. É a melhor festa que tem. Faz tempo que tu não vai lá? Não. Eu tô, de vez em quando, tô indo lá. Ano passado teve? Não. Ano passado teve? Não. Mas ano teve. Mas com certeza... Acho que esse ano vai ter. É, é dezembro, né? É dezembro. É São Benedito, né? É São Benedito. Tem lá que eles chamam de dezembrada lá. Uma semana inteira, né? Praticamente dez dias, vem dizer, né? Noite e dia de festa. Mas rapaz, o pessoal joga bebida um no outro, né? Tu já passou por isso várias vezes, não é? Não, não. E não brigam, cara? Não, não. É bebida, é talco, não é isso? É. Não tem, é difícil... Até uma confusão muito difícil, muito difícil mesmo. O pessoal vão pra brincar mesmo e... É uma coisa muito maravilhosa. Mas rapaz... Minha cidade, Gurupá. Interessante. E ainda tem parente pra lá, pra Gurupá? Tem, tem. Tem parente. E o custo de vida lá é parecido com o de Macapá? O preço das coisas, assim... Não, é... De comida, gêneras alimentícias. É tipo o afuá aqui, né? Sim. Tu viu? Não, eu digo assim, os preços das coisas que se compra lá, é parecido com os preços que são de Macapá? Tu tá entendendo? Não, é... É... Peixe também é bom de preço, peixe, camarão... A carne, é... Açaí... Carne é bom de preço pra lá? É... Carne de boi é bom de preço pra lá? É bom de preço pra lá. Olha, rapaz... O açaí ainda é mais em conta do que em Macapá, né? É mais barato, é ou não? É muito, muito, muito. Mas rapaz, Gurupá... Tem carro, moto, né? Eu já vi, eu já... Eu já tive em Gurupá, já... Já tive lá. Pois é, gente. Bacana. Olha. Ei, vamos aqui com o Mirinho. Nós estamos no Rio Rolando, no Afuá. Então vamos tirar agora uma malhadeira. Tomara que tenha peixe. Pra cá ele tava dizendo que dá pirapitinga. O que é que dá mais, ô Mirinho? Olha, pirapitinga. É bom não passar numa brasa que nem presta. Peixe grande, né? Pirapitinga. Tambaqui também? Tá, tabaquinha. Aqui é lembrar dos bons tempos de infância, minha gente. Do Rolando, tempo de moleque. Estive aqui com o saudoso Zezinho Lacerda, Dona Itelvina, Mas, irmãos, são boas lembranças que nos trazem daqui. Lembro do seu Perequeté, do seu Adamô, do seu Mimô, do Sabá, Ferrujento, Chigão, Pinto, né? Dona Nenê Braga, seu Torra. O seu Torra é do teu tempo? Não. Seu Parrudo. Seu Parrudo é, não é? Pois é. O que a gente vai fazer agora, vamos... É, pra uma malhadeira aqui, olha. Vamos ver uma malhadeira aqui perto, olha aí. Olha aí, pessoal aí do barco. O barco a gente tá aí... É o Comandante Cruz, olha. Comandante Cruz, olha o seu Cruz ali de vermelho lá. Curtindo a vida. Só se vive uma vez, né? Vamos ver se a gente pega ali uns peixes ali. Tamara que tenha. Aí vamos nos preparar pra pegar um peixinhozinho, né, irmão? Da melhor qualidade. Vamos ver se dá pra pegar. E também se dá pra preparar um pouquinho, pelo menos, pra gente comer com uma pimentinha, limão, farinha e açaí. E aí a gente vai pra pescaria. Aliás, pesca... É, vamos tirar a malhadeira, correto? E ver o que a gente encontra de peixe na malhadeira. Tomara que tenha. Indo de rabito. Saindo aí do rio. Já paramos um instantinho aí com os parentes deles. Vamos entrar agora na ilhazinha aí do Antonino. E ver o que a gente pode encontrar de peixe. Já tava anoitecendo, gente. A ideia é pegar um peixe, quem sabe, preparar ele e assar na brasa e comer com pimenta e farinha. E de rebate o açaizinho. Vamos ver. Aqui é o mirinho. Ele colocou quando a malhadeira, o mirinho? Olha, tá com uns três dias. Mas é geralmente assim, é? É. Dois, três dias. A gente deixa. Aí, às vezes, não dá pra gente ver. Aí a gente vai tirar ela. Como é que se coloca a malhadeira, mirinho? Coloca quando a malhadeira começa a encher ou quando tá assim? Como é que é? Na malhadeira seca. Eu venho, eu coloco na malhadeira seca. E quando a malhadeira cresce, que tá na sante, aí que os peixes vão. Aqui seca, né? Sei. Aí quando a malhadeira enche, cobre tudo. Ah, tá. Então pra cá dá pirapitinga. Dá pirapitinga, tambaqui. Quando tá na época. Agora vai ficar na época. Só que essa malhadeira aqui é própria pra pescada. Essa o que é uma? Uma malha 40. É uma 40. Até de quantos quilos? 10 quilos? Pescada pega um negócio de um quilo e meio. Ah, tu vai tirar a vara também, é isso? É, porque tá fincado. Aí tu leva com vara? O dia não chega toda manhã.